A maior riqueza nossa é esse céu maravilhoso aqui, cheio de estrela, que muita gente não está observando. É o que nós mais precisamos nesse mundo, é das bênçãos da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é preciso do que não, eu vi você tremer na decisão, você tem de escolher se ou não. Eu vi você tremer na decisão, você tem de escolher se ou não. É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. Deus em você Deus em você Deus em você O amor que te come por dentro e por fora em pouco tempo E o que sobra é o que vai pro trabalho, é o que fica acordado até tarde É o que a arte mais te faz efeito Onde a dor é na verdade, no amor a possibilidade de ver Que é difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. É difícil de entender, no meio da dificuldade, essa força de vontade, eu vi Deus em você. Deus em você 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 Legenda por Sônia Ruberti